Salve família, cês tão bom? No vídeo de hoje vamos tá fazendo aí o showcase do Rui, o personagem da Torre Mode, da camada 100 Que eu acabei de tá pegando, completei a Torre Mode agora e acabei de pegar o personagem Ele tá bem interessante ele, ele é da Elementor Holly, ele dá Bleed, é Ground no caso né Ele tem essas categorias aqui que eu mal sabia que tinha, essa Depraved Demons Não sabia que tinha essa categoria aqui, não sei se é o primeiro personagem que vem com ela Ou vai vir outros né, também que vai vir com ela Mas antes da gente testar, deixa muito like que é muito importante aí pro YouTube tá divulgando os vídeos Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo e nenhuma live do canal E bora lá testar ele, e bora já spawnar aqui Ele custa aí apenas 500 pra colocar no mapa Já começa com um cone bem da hora ó, o cone dele é bem abertão Deixa eu ver aqui os ataques, que eu não liguei os ataques ainda Pronto, agora sim GG Ó o ataque dele, daorinho o ataque dele Achei bem daora, ele começa já com o damage de 9k e 600 Com a espada de 5 segundos Com a range de 40 E custando aí 2k Pra o primeiro upgrade Ele ataca away fist Bora ver aqui no primeiro upgrade No primeiro upgrade, ele tá com o damage de 42k e 800 Com a espada de 5 segundos Com a range de 40 E custando 3k e 500 Pra o segundo upgrade Ele vai ganhar um ataque novo aqui agora Bora ver Agora no segundo upgrade, ele tá com o damage de 89k e 600 Com a range de 5 segundos Com a range de 55 E custando 9k pra o terceiro upgrade Ele tá bem interessante Agora a range dele passou agora de cone E foi pra morteira agora Tá com a range bem da hora Bora ver aqui o ataque Ó, mudou o ataque dele No terceiro upgrade agora, ele tá com o damage de 180k Com a espada de 5 segundos Com a range de 55 E custando 14k pra o quarto upgrade Bora dar aqui o quarto upgrade No quarto upgrade agora, ele passa a ter 370k de damage Com a espada de 5 segundos Com a range de 90 E custando 21k pra o quinto upgrade Ele vai tá ganhando agora o ataque híbrido Vai passar a atacar aéreo também Tá bem interessante, tá bem baratinho ele Bora ver aqui se mudou algum ataque antes de dar esse upgrade Acho que não mudou o ataque dele Ah, mudou, ó Nossa, esse ataque é muito bonito na temporada do Rui E bora tá dando esse upgrade agora pra o quinto upgrade Ó, agora no quinto upgrade e último, né Ele passa a ter 993k de damage Com a espada de 7 segundos Com a range de 90 Começou a atacar aéreo também Tá com um morteiro muito grande Tá bem interessante o morteiro dele O tamanho do morteiro Bora ver agora com o buff Como é que ele vai ficar o damage dele Deixa eu ver aqui, ó Com o buff ele passa a ter 3.470.000 de damage Com a espada de 7 segundos E com a range de 108, velho Ele tá muito bom Vale muito a pena Ele tá baratinho aí Tá muito bom pra raids E pra history também Tá bem interessante Ele só aumentou os 2 segundos de ataque Ele tá atacando rápido Pra o tamanho do morteiro dele tá compensando muito Tá muito bom, real Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Que é muito importante aí pro YouTube Tá divulgando os vídeos Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo E nenhuma live do canal Valeu Fui